A apresentação vai começar, as crianças vão viajar Chegamos de muito longe, viemos atravessando mares Chegamos com o anjinho para a cadeira Era uma vez, um pequenino Pega a cadeira, por favor, que eu não peço, mas não um pouquinho Era uma vez, uma mamãe, uma filhinha, um bebê recém-nascido Que era reclamão E essa família foram viajar E a chupeta foi buscar Foram para o norte Tem música não dá pra fazer Pois o neném vai querer A chupeta pra... Eu grito demais Pra terminar o espetáculo Vamos cantar Não sei Não sei Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos lá, meia, porta, porta e meia, vamos lá O anel que tu me deixes, ela de triste quebrou A amizade que nojinha, era a flor que se acabou E aí, pessoal, nós somos a plateia Aqui, ó Eu tô até de chapim Eu tô até de chapim A plateia, aí da navela A do sereno 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 Beleza? Noite de ano novo Né, amor? Já passamos por essa fase há 20 anos atrás Com a Dani e com a Jaque Verdade Agora é a Bianca e a Beatriz Falou, pessoal? Olha o meu chapéu no chão E daqui...